Música A fanfarra dos bombeiros voluntários desta reja se liberou, no dia 9 de junho, os seus 50 anos de vida. Várias fanfarras de corporações de bombeiros do distrito quiserem associar-se às efemérides e participaram nas cerimónias que se realizaram da parte da tarde. O tempo não ajudou e o público presente, que tinha guarda-chuva, ainda ficou para ver as várias fanfarras desfilar e apresentar os seus cumprimentos aos bombeiros voluntários desta reja, à Câmara Municipal, representada pelo Vereador João Alegria e ao Comandante-Geral dos Bombeiros. Música Música